Oi, hã, 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 hã. Tô convocando as meninas que gostam de ousadia Que vem balançando a bunda quando o grave bateu Vem que eu tô no comando desse beat envolvente Joga e desce rebolando, dançando pra enlouquecer Paralisa Quando tá o mandato vai se movimentar Então se prepara, então se prepara Empresa a bunda agora e desce ele se controla Deixa o tal não te controlar Deixa o beat te controlar Tô convocando as meninas que gostam de ousadia Que vem balançando a bunda quando o grave bateu Vem que eu tô no comando, desse beat envolvente Joga e desce rebolando, dançando pra enlouquecer Paralisa Quando tá o mandato vai se movimentar Então se prepara, então se prepara Empresa a bunda agora e desce ele se controla Deixa o tal não te controlar Deixa o beat te controlar